Folha Folha cai no chão, secando outono chegou Folha cai do céu, vagando outono acabou Tempo de verão, amores, ilusões Chuva na janela, coisas da estação Frio descendo lã, um vazio Inverno chegou Sono de manhã, tardio Inverno acabou Deus, a primavera Que a tudo iluminou Beijo de poeta Teu riso, beijo a flor E a cada estação Dormir pensando em te encontrar Cada estação Dormir pensando em te encontrar Frio descendo lã, um vazio Inverno chegou Sono de manhã, tardio Inverno acabou Deus, a primavera Que a tudo iluminou Beijo de poeta Teu riso, beijo a flor E a cada estação Dormir pensando em te encontrar Cada estação Dormir pensando em te encontrar Cada estação Dormir pensando em te encontrar Folha cai no chão Folha cai do céu 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 Obrigado.